Fala galera! Belezinha? Chegou minhas memórias da China, cara! Vou abrir aqui. Só no plastiquinho burro e esse papel de envelope. Não sabia que marca que eu pegava, aí peguei essa Yong Sheng aqui. Por quê? Estava baratinho, R$ 84,00 cada e R$ 2.666 MHz. Eu comprei essa aqui por quê? Ela lembra bem da Kingston, em relação à estética, porque eu queria ocupar os 4 slots da placa. Então eu comprei essa marca aqui, porque ela tinha de 4 GB e era R$ 2.666 de frequência. Vamos abrir aqui. Yong Sheng Sheng a marca. Mas ela é idêntica à Kingston, à Fury, normalzinha. Aqui, ó. DDR4. Aqui, R$ 2.666 MHz. Nem tem marcado aqui, mas é... Ah, tem sim. Mais bonita, né galera? Comprei essa marca aqui para utilizar os 4 slots DDR4, parece muito a Kingston Fury, a padrãozinha da Kingston. Bom, metal, pesada. É, vou colocar elas no PC, depois eu faço o teste lá para ver como que está, se funciona certinho, a frequência, se ela mantém mesmo os R$ 2.666. E é isso aí, ó. Memória bonita, galera. Vou abrir todos, porque são todos iguais. Mais 3. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. R$ 84, galera. Se eu fosse comprar uma memória de 4 GB aqui, para vocês terem uma ideia, eu comprei a Fox para utilizar e eu paguei R$ 129. A mesma frequência, só que aquela simplona, assim, dissipador. E eu paguei R$ 130. Essa aqui eu paguei R$ 84, galera. E deu para comprar as 4, para utilizar os 4 slots. Agora eu vou vender aquelas duas que eu tenho da Fox. E vejo se eu compro um SSD ou alguma outra coisa com o dinheiro. Mas é isso aí, galera. Espero que gostem. Tamo junto. Valeu!